Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Galera, como vocês podem ver, hoje nós vamos testar, né, pela primeira vez aqui no canal, Tymesia, né, um game meio... meio não, ele é um game Souls-like, né, focado na dificuldade, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados com esse tipo de jogo. E faz tempo que eu tenho dado uma olhada nele e tal, mas não tenho comentado nada com vocês, que eu achei que nem ia vingar, no fim vingou. O game teve a sua data de lançamento anunciada recentemente, vai ser dia 9 de agosto. Esse game é indie, tá, pessoal? E tá muito bonito, na minha opinião. Dei uma jogadinha nele pra colocar na melhor configuração pra eu poder gravar pra vocês. E agora eu vou jogar pra valer mesmo, né? Essa aqui não... essa não é uma versão final, tá? Essa é uma versão de demonstração. E essa versão, ela tá disponível pra todo mundo que quiser testar no PC, tá? Na Steam, tá lá pra você baixar, testar e ver qual é que é. Mas o game, dia 9 de agosto, ele vai sair pra PC, Xbox Series e também Playstation 5, tá bom? Galera, vamos lá! Ai, caramba! Tô bem empolgado pra poder trazer, né, esse conteúdo pra vocês. Que pelo pouquinho que eu joguei ali pra ajustar os gráficos, eu achei bem interessante. E espero que vocês gostem também. Mano. Tá, aqui tá falando dos comandos básicos. Eu tô jogando com controle, tá? Cara, olha o personagem, galera. Na moral, mano, é bonito demais, cara. Olha isso! Mano, o personagem é muito bonito, cara. Saca só. Né? Bacana, cara. Bacana, bacana. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Então, vamos lá. É, eu tô jogando o game no... Que não falei pra vocês. No PC. Tá tudo no Ultra, menos a sombra que tá no alto. Tem o... O baixo, o médio, o alto e o Ultra. Tá tudo no Ultra, menos a sombra, que eu acho que sombra geralmente pesa bastante. Tirei um pouquinho pra gente ver qual é que é. Então, aqui, ó. Começa a mostrar os comandos. Beleza. Vamos lá. Ó. Foi. O ambiente também lembra... Opa! O que foi? O que foi isso aqui? Ah, tem uma maluca ali, ó. Lembra um pouco o... Bloodborne, né? Foi. Dá pra correr também. Tem o dashzinho. Deflexão. Tá, vamos lá. Deflexão LB. Não. Não, não, não. Eita, mano. Peraí, peraí. Tô morrendo, tô morrendo. Ok. Eu não tô fazendo o timing errado, mano. Vai. Nossa, velho. De parry, eu sou muito ruim. Vamos lá. É um parryzinho, né? Vai. Aê! Aê! Cagamba! Beleza. Cara, os índies vão dominar o mundo, mano. Na moral. Olha que bonito. Cara, realmente, eu achei muito bonito o boneco, cara. Achei muito bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó! Que brabão, mano. Que isso. Vambora. Eu não sei se a câmera... Acho que a câmera tá ok. Meu retorno tá diferente, mas vamos lá. Boa, cara. E saindo... Não tem ainda na loja do PlayStation 5, tá? Só tá na Steam, por enquanto, embora, né? Ele já seja um game confirmado pras outras plataformas, pros consoles. Mas, assim que sair, cara, eu vou pegar. Esse eu vou pegar, eu quero trazer pra vocês, meu. Tá muito legal. Pô, Calil, nem bem jogou e achou que... É, eu tenho esse feeling, mano. Eu tenho esse... Esse negócio aí. Olha a deflexão bonita. Foi. Pegamos uma chave. Como é que é? É um ataque com garra. Vamos lá. Usando o Y, a gente consegue... Uma outra... Ah, conseguimos usar uma arma. Tá vendo ali embaixo? Apareceu ali um machado pra mim. Ah, mano. Quebrou meu bagulho. Pera aí. Eu acho que eu tenho que... Vem aqui de novo. Onde ele foi, mano? Vem aqui, tio. Nossa, vai acordar mais um ali. Ah lá, apareceu um machado. Toma, machadada. Sai, sai. Pô, esqueci o botão. Ai. Não, mano. Puta, não tem vida pra recuperar. Pera aí. Machadada. Não tenho mais vida pra recuperar. Tomei. Pô, ainda bem que dá pra cancelar. De boa. Ah, morri. Morri. Memória interrompida. Ah, mano. É a mesma coisa que as almas cinza. O bagulho fica lá pra eu pegar de novo. Então vamos. Agora eu já tô bom. É, agora eu já tô bom. Eu preciso treinar essa deflexão, mano. Aê. É, peraí. Cyber attack. Executar. Tá. Tá. Dashzinho. Tá. Toma. Foi. Deixa eu já pegar a minha vida aqui. Não é legalzinho, cara? Dá horinho o jogo. Olha lá, ó. Recuperei. Já toma aqui na cara. O louco! O cara deu um... Receba. Legal isso aqui. Consegui de novo o machado, mas eu não vou gastar nele não, porque ele já tá morrendo. Legal. Aqui tinha um maluco, né? Cê é louco, mano. O personagem, ele parece um... Não sei, mano. A máscara dele, né? Parece um... Aqueles médicos, né? Aqueles caras que cuidavam... Da peste negra. Os malucos que cuidavam das pessoas. Opa, opa! Nossa, eu não vi vocês, mano. O... O... Ninjago. Foi. Galera, fiquem de olho nesse jogo, velho. Se você tem PC, experimenta lá. O que que é isso? É... Beacon. Ativar um beacon. Descansar num beacon. Ah, isso aqui deve ser a bonfire. Bacon encontrado. Bacon. Beacon. Beacon. O que que ele faz? Descansar. O que que é isso aqui? Ah, é isso mesmo, mano. É tipo uma bonfire. E... Ah, a gente tá tudo trancado, né, meu? A gente não consegue fazer nada porque... Ali, ó. Poções. É arma de praga. Desbloquear talento. Deixa eu ver um negócio. Pera aí. Ah, olha aqui. Nosso personagem, ele se chama Corvus. Talento. Oh. Oh, interessante isso aqui, hein? É tipo aquele lance do... Sekiro? Legal. Tá. Execução. Itens que nós pegamos. Coleção. Que coleção, mano? Ah, aqui as coisinhas que a gente vai aprendendo, né? As opções. Tá, beleza. Cara, o personagem é estiloso demais. O que que é isso? Quando aparecer uma luz verde, significa que o inimigo vai usar um ataque crítico, que não pode ser peoriado, defletido. Você tem que se mover... Você tem que se mover... Tem que usar o... Feature attack. Putz, isso aqui precisava ser localizado, hein, mano. Tá bom. LT. Tá bom. Vamos tentar, mano. LT, ok. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá, vamos lá. Uou, uou, uou. Uou, uou. É, não sei mesmo que eu vou usar isso aqui, velho. Isso é louco. O bagulho verde. Putz, eu acho que eu não dei no timing certo. Nossa, mano. Morri. Sai, 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 sai. Nossa, velho. Começou. Tá legal, hein, mano. E o joguinho tá rodando bacana, galera. Podem ver ali em cima, ali, ó. Tem até dois marcadores por falta de um. Tá rodando a 60 frames ali, bonitinho. Peraí, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Vem. Deixa o maluco rir, não, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Não, 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 não. Eu tenho que pegar o timing do bagulho verde, mano. Ó, agora. Tô adiantando muito, mano. Nossa, o bagulho vai me massacrar, velho. Agora eu acho que eu demorei demais. Esses golpes aqui eu até posso defletir, mano. Ó lá. Aqui. Aí. 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 Tá, tá. Vamos. Vamos pegar o jeito desse cara aqui, mano. Vamos pegar o jeito desse cara aqui. Eu tenho que usar mais a deflexão, tá ligado? Nos golpes que eu posso defletir. Calma, como, como... Travou? Travou o boné. Não. Ai. Opa. Opa. Ah, mano. Ah, galera. Entendi. Tá vendo que agora apareceu uma espada ali, ó? A gente pega praticamente uma cópia da arma que o inimigo tá usando, mano. É. Vamos ver o que isso aqui faz. Pera aí. Sofra. 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 Nossa. Eu vou matar esse cara, mano. De novo, ó. Ai, caramba. Só que é ruim, mano, de pegar isso. Não peguei o time. Mas vocês entenderam, mano? Quando a gente usa esse bagulho, essa garra que ele faz, assim, pega... Ele pega, tipo, uma cópia da arma que o inimigo estiver usando, mano. Aí isso é legal. Pera aí. Vamos lá. Vem, Zerruela. O que é isso? Toma! Agora, pega. Ah, mano. Isso! Agora, pega. Pegou. Usou. Que isso? Que deflexão! Ai, caramba. Tomei na cara. Tá matando, hein? Nossa, galera. Agora vai. Nossa, que deflexão. Tô errando no tipo de golpe, velho. Calma, mano. Pegou. Já usa. Já usa. Toma! Morreu. Nossa, velho. Eu vou morrer ainda. Nossa, eu vou morrer ainda. Aí, safado. Caraca, irmão do céu. Mano. Caraca, mas da hora, da hora, da hora, da hora. Nossa, minha vida acabou, velho. Acabou, 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 acabou. Se eu morrer aqui e voltar naquela bonfire de ver que enfrentar ele de novo, vai ser triste. Nada. Não, isso aqui é por onde a gente veio, pô. Tô vacilando. Desculpa aí, galera. Vamos lá. E a atmosfera do jogo é bonitinha, né, cara? Ah, dá pra descer aqui, porque aqui a gente não veio. Eita, velho. O bagulho da lança. Morri, mano. Putz, será que vai ter que enfrentar aquele maluco de novo, velho? Será que enfrentar aquele maluco de novo, desanime, hein? Não, não tem. Boa. Yeah! Vambora, vambora. Ele é tipo um mini-bossinho, eu acho, né? E aí, o que vocês estão achando? Comenta aí, meu. Não deu like ainda? Tava vacilando, hein, brother. Tava vacilando, mano. Deixa o like pra ajudar o trabalho que a gente faz. Vem, mano. É, ele também não é facinho, não, cara. Olha o life do maluco ali. Vamo, 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 vamo. Vamo que eu tô gostando. Vamo que eu tô gostando de apanhar aqui. Vambora. Vamo, corvos. Vamo tentar surrupiar a arma dele, mano. Vai. Caramba, mano. Mais uma ou já era? Vai, mano. Beleza. Olha lá. Pegamos a lança, ó. Viram? Ah, mano. Ele cortou. Brabo esse maluco, hein. Depois dele tem alguma coisa? Eu acho que não, né? Bom, sei lá. Olha isso, cara. Eu não sei. Cara, lanceiro é brabo, mano. Em tudo quanto é jogo, lanceiro é brabo. Não sei, mano. Vamo ter que ter muita paciência ali com ele. Mas vamo lá. Vamo lá que tá legal, mano. Sério. Eu tô achando o jogo muito legal, galera. Na moral. Tem mais caminho pra cá. Ah, aqui é onde a gente veio, ó. Onde a gente enfrentou o maluco ali da poça, ó. Daria aqui, ó. Tá, saquei, saquei, saquei. Pô, cara. Como é que eu vou matar esse maluco? Eu vou ter que aprender a defletir bem ele, mano. Pô, mano. Tá na cara que eu não posso. Pera aí. Tomei. Cara, eu não sei como é que eu vou matar esse maluco, velho. Tem que pegar o timing dele pra defletir, ó. Não vou conseguir. Desistimos. Continuamos. Brabo, cara. Brabo. Vamos lá. Ele não é um personagem obrigatório, pelo que eu tô vendo, galera. Mas eu quero aprender, mano. Precisa aprender, ó. Beleza. Ó, fizemos bem. Fizemos... Oh, mano. Ele também defende. Ele também deflete, né? Já usa, já usa, já usa. Nossa, mano. Ah, cara. Mas melhoramos, né? Melhoramos. Melhoramos. Vamos seguir o caminho contrário, ao invés de descer a escada. Vamos subir. Só pra ver o que que tem lá em cima, meu. Melhoramos, pô. Melhoramos bastante. Ao invés de descer... Eu sei que a minha cinza tá lá embaixo, mano. Mas... Vamos embora. É demonstração. Acho que não vou usar isso pra nada. Ixi! Boss? Quem é essa mina, velho? Boss? Nossa. Sem dúvida é boss. Eita, varne. Eita, bigorna. Nossa, velho. Consigo... Não, não, não. Meu Deus. É muito life. É muito life. Vem. Ai. Ai. Pega a arma. Pegamos, pegamos. Receba. Tomi. É, eu morri. Acabou? Acabou? Ah, mano. Eu acho que... Não. Deve ter um jeito de matar ele, tá ligado? Deve ter um jeito de matar ele. Mas eu acho que... Morrendo pra ele ou matando ele termina, né? Mano, não sei. Galera, depois eu vou testar mais aqui em off pra ver o que acontece. Mas, caramba, na moral, gostei demais. Gostei demais, mano. E vamos trazer em agosto... Time... 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 Pro canal, mano. Fala aí se você gostou desse jogo indie, com certeza, vai dar o que falar. Espero que... É... É... Esse jogo, ele venha num preço... Bacana, né? Pra aquisição de todo mundo. Geralmente indie vem, né? Mas vamos ver. Comenta aí o que você achou. Siga o link nas redes sociais. Vai ser um prazer encontrá-lo lá também, tá? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Obrigado.